Deixa eu colocar aqui, o véio da VUCA quer falar alguma coisa séria, será? Bora ouvir. Boa noite, Chico, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu queria que você comentasse o seguinte, eu estava vendo um vídeo aí num outro canal de um, que o camarada estava falando que a Honda está caindo, a Yamaha está subindo e que agora era uma oportunidade para as outras montadoras tirarem um pouco de mercado da Honda. Como você sabe, quando eu fui fazer a revisão da minha VUCA, o rapaz me falou que não tem moto para entregar porque não está chegando matéria-prima na fábrica aqui no Brasil. E eu acredito que isso deva estar acontecendo com outras montadoras também. Então, como é que fica essa questão? Como é que vai tirar mercado da Honda se não tem, os outros fabricantes não têm, só tem montadoras no Brasil, não tem fábrica no Brasil, são duas coisas distintas. Como é que eles vão tirar mercado da Honda? Olha, o velho da VUCA falando sério, adoro. Ah, adoro. Ô, 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 Cabral. Paulo Cabral. Eu adoro quando ele fala sério. 90% do tempo ele não fala sério, então quando ele fala sério ele mata, é matador. Cabral, era o que todos nós estávamos esperando no início dessa situação toda, né? Que foi no ano passado, quando as montadoras começaram a diminuir a produção e a gente percebeu alguma coisa estranha, que na época ainda não era a falta de insumo, mas sim, eles frearam para aproveitar a oportunidade para aumentar o preço, diminuíram a produção, isso foi a teoria da conspiração minha, de dizer que eles realmente pararam lá atrás, diminuíram a produção para aumentar o preço, porque fizeram isso mesmo, e é óbvio, quem entende de mercado sabe que eles fizeram isso, que é uma estratégia, e conseguiram, tudo subiu muito antes dos insumos ficarem mais escassos, mas agora em 2021 é uma realidade, tanto que toda a indústria está com falta de microchip, está com falta de aço, de alumínio, derivado de petróleo, tudo, e também está tudo mais caro, e aí o que a gente esperava que muitas dessas empresas, dessas empresas de marcas que não estão tão estabelecidas aqui no Brasil, como Kawasaki, porque você tem uma Vulcan, vamos falar da Suzuki não, que a Suzuki já estava lascada desde o ano passado, mas quais eram as marcas que eu esperava que dessem o contra-golpe legal para ter, pelo menos nesse período, conseguir vender moto, aproveitar e ter moto para pronta entrega, vender por um preço bom, e ganhar mercado, margem de mercado, principalmente a Kawasaki, porque tem a excelente Versys X300, mesmo tendo aí o problema de alto consumo de combustível, mas é uma moto boa para você fazer viagens e meio urbano também, mas muito consumo, mas para o pessoal que quer viajar, quer usar na cidade, mas quer viajar também, é uma moto excelente, então você tem aí a Z400, você tem muito, a Vulcan, a própria Vulcan que você tem, 650, Versys 650, que hoje tem mais custo-benefício do que uma Vestron, né, a Suzuki não tem Vestron para entregar, agora tem Vestron para entregar, mas ficou meses sem ter condição, e agora a Vestron com preço absurdo de quase 60 mil reais, então a Kawasaki teve a faca e o queijo na mão para poder tirar proveito dessa situação e vender moto para caramba, mas agora a gente está percebendo que muitas, você mesmo fez um vídeo que me mandou, que a concessionária do Rio de Janeiro tem algumas motos para entregar, mas tem muita demanda e poucas motos a pronta entrega, e isso realmente aconteceu. Algumas pessoas conseguiram comprar, a exemplo, de Vestron X300 com preço promocional, antes estava 35 pau e teve gente que comprou a 31 ou 32, inclusive o professor Fabrício Motanakmoai, que eu mando um beijo, a professora Carol também, ele comprou, realizou o sonho de comprar uma Kawasaki Vestron X300, um preço muito bom, e outras pessoas que conseguiram também, mas a Kawasaki acabou não conseguindo dar esse pulo, dar esse salto vendendo, porque eles não conseguiram importar moto, eles não conseguiram trazer a quantidade de moto que pudesse dar essa virada. A mesma coisa a Royal, eu estava muito confiante que a Royal Enfield conseguisse dar essa virada, mesmo eu não recomendando a compra da Himalaya, mas gente, vende muito a Himalaya, vocês não tem noção como vende a Himalaya, vende muito, vende pra caramba, e muito Interceptor, vende muita mesmo, então, só que não tinha moto, até o final de 2020 não tinha moto, a Royal fez um trabalho muito bom vendendo todo o estoque, mas aí quando eles estavam esperando pra receber a nova remessa de motos da Índia, entre dezembro de 2020 e o início de 2021, atrasou. Como atrasou, atrasaram várias outras marcas, tiveram problema de logística, e aí sem defender a Volts, mas já usando essa justificativa, várias empresas tiveram problemas logísticos, empresas que importam suas motos tiveram problemas logísticos, inclusive a Suzuki também, Suzuki teve falta de Haujoo Chopper Road, 150, teve falta, tem falta até hoje de DR-160, não tem DR-160 a dar e a vender, não tem, então o que eles fazem? Eles pegam, importam algumas DR-160 e distribuem a conta-gota entre os concessionários, conta-gota, cada concessionário recebe duas, três, no máximo, onde já se viu isso, né? Então, tá tendo uma dificuldade geral dessas marcas de poder conseguir alavancar suas vendas, e por isso a gente acaba tendo aí, mantendo o status quo, a gente não, né? O status quo se mantém, ronda, continua sendo ronda, e amarra também, as binárias continuam dominando, porque engessou tudo, engessou tudo, pela falta de... eu vou culpar as marcas, falta de planejamento, né? Porque eles poderiam ter planejado melhor essa situação, né? Pensado um pouco mais, poxa, vamos alavancar isso aí, porque desde 2020 já pensando, vamos trazer mais moto, porque 2021 a gente consegue ter um estoque e conseguir dar essa volta por cima, mas também tudo subiu, é de se compreender que também tem que ter muito lastro para trazer muita moto para cá, porque o container, o preço do container subiu absurdamente, as taxas alfandegárias, por consequência, dólar, taxas de traslado marítimo, tudo aumentou, e agora a gente tem um problema mais absurdo ainda, que todos os insumos aumentaram, né? Os commodities, tá tudo caro, o petróleo aumentou, então você tem aço aumentando, alumínio aumentando, tudo aumentando, e agora uma crise de falta de... até microchip, né? Linhas de produção inteiras parando aí de carros, porque não tem insumo. Então a gente acaba tendo aí um efeito... um efeito em cadeia, e que fica tudo do jeito que tá engessado. Eu acho que ainda assim, ainda assim, as binárias serão as mais prejudicadas. Quando a gente observar no final de 2021, e a gente fizer um apanhado aí da Fiona Bravi, de emplacamento e tal, e comparar com 2020 até, porque foi o ano da desgraça mesmo, mas eu acho que a gente, em 2022, a gente vai entender que a desgraça mesmo aconteceu em 2021, que é o efeito rebote, que como muita gente fala, muitos especialistas falam, o efeito rebote é muito pior do que quando a gente tá no meio do furacão. E 2020 foi o meio do furacão. A gente tava... atordoado no meio do furacão. E o efeito rebote é muito pior, que é o que a gente tá sofrendo agora. E aí eu acho que a gente vai ter uma noção do baque, principalmente pras binárias, no final de 2021, no levantamento total da Fena Bravi, entendeu, Cabral? Que a gente vai ver que tanto a Yamaha, a picola de chuchu e a Honda, a asa de frango, elas tomaram um baque muito grande, principalmente pelo déficit de motos a serem entregues, motos zero quilômetro, isso também afeta diretamente no mercado das usadas, que a gente tá vendo aí absurdos ocorrendo de motos usadas mais caras do que motos novas. Isso é fato, tá gente? É fato. É gente vendendo moto usada, com dois anos de uso, rodada, e mais caro do que a moto zero. Tem gente vendendo aí, Teneré 2018, Teneré 250, 2018, por 18, 20 mil reais. E é moto com 20, 30 mil quilômetros, e o cara... e tem trouxa que paga. Teve um inscrito que... Ah, eu acho... não leva pro coração não, tá, filho? Mas pagou 18 mil na Teneré, filho. E ainda perguntou pra mim se foi um bom negócio, pô. Pô, filho, 18 mil na Teneré 2018, rodada. Uma moto que tinha mais de 20 mil quilômetros, pelo amor de Deus. 18 mil numa moto, dois anos de uso. Uma moto que, normalmente, fora essa loucura toda, o cara venderia no máximo, no máximo, por 15. No máximo, no melhor sonho dele, ele venderia por 15. No melhor sonho. Você pagou 18, entendeu? Ele deve me assistir. Foi trouxa, foi trouxão mesmo. E ainda ficou justificando. Não, por quê? Por quê? Por quê não, filho? Gente, 18 mil numa moto com mais de 20 mil quilômetros rodados. 2018, dois anos de uso. Pô, juntava o dinheiro. Sabe o que é isso? Ansiedade. Ansiedade. Não tem conversa. É o cara que quer ter a moto. Eu quero ter a moto. Aí o outro diz assim, ah, porque o cara não pode andar de transporte público. Pô, bicho, mas você gastar 18 mil numa moto com dois anos de uso, e mais de 10 mil quilômetros rodados, pagar 18 mil, quase o preço de um a zero, aí você bota mais 4 mil reais, e você pega uma zero, zero. Pra mim, isso é ansiedade. Por isso que o brasileiro vive na bosta. Principalmente a gente que gosta de moto. Por isso que a gente vive na bosta. Até aqui, ó. Porque a gente não tem esse senso de que não vou comprar. O meu dinheiro não é capim. Eu não vou pagar por isso. Aí, não, é porque eu não posso ficar sem moto. Não posso, não posso, não posso. E a ansiedade. Eu digo isso com toda tranquilidade, porque eu vivo lendo pessoas, me mandando mensagem, pessoas ansiosas. que pagam qualquer coisa pra ter uma moto, e o cara não pensa, o cara não vê taxa de juros, o cara não vê que a moto tá usada, que tá sendo vendida por preço de zero, praticamente. Então, tudo isso, todos esses fatores, atrapalham o mercado. Mesmo sendo um fator individual, mas quando você vê por fora, né, numa visão macro, cada atitude individual dessa causa um impacto tremendo, porque tem gente que paga. Quer dizer que se eu botar a minha Chiquinha agora pra vender, a minha Iron 1200, eu vou vender por 55 mil, vai ter um cara que vai pagar, vai ter um doido que vai pagar. Porque ele quer ter uma Iron, cara. Ele quer ter uma Iron. A Iron saiu de linha, a minha tá com 1.400 quilômetros, 1.500. 1.500 quilômetros. Se eu botar 55 mil, vai ter um trouxa que vai pagar. Vai ter um trouxa que vai pagar. Tá certo? Com certeza não. Mas se eu botar, o cara vai pagar. Porque eu vou dizer, o cara vai ver que a moto tá com 1.500 quilômetros rodados, tá toda equipada, e não tem mais no mercado, mas ele paga. Por quê? Porque é trouxa. Quem quiser pagar 55 mil, entre em contato comigo. Mas vai ser trouxa, tá? Eu não tô botando pra vender, não, mas se quiser pagar 55 mil na minha, 1.500 quilômetros rodados, viu? Paga 55 à vista, eu vendo na hora, tá? É isso, Paulo Cabral. O mercado tá doido, as binárias vão tomar uma paulada grande, porque eles precisam girar muito moto, esse vai ser um ano que eles não vão conseguir girar, não é nem por uma questão, não tem como, não tem como. Infelizmente, as outras marcas que estão ali embaixo, no final da cascata, não conseguem também se mover por uma questão de dificuldade logística e de custo, né? É uma pena. Eu esperava mais dessa situação toda, mas, infelizmente, é uma questão global mesmo, que faz com que nem essas marcas possam se posicionar melhor. de custo e de custo e de custo de custo e de custo. Obrigado.